Em menos de um mês, desde o lançamento, a plataforma online Educa Mais, do Ministério do Meio Ambiente, já recebeu mais de 10 mil inscrições. A iniciativa, que busca difundir a educação ambiental por meio de cursos e palestras, abriu mais uma atividade, Noções Básicas de Condução Ambiental no Ecoturismo. O curso terá como objetivo incentivar o desenvolvimento das visitas guiadas em parques e unidades de conservação nacionais, unindo as atividades turísticas de lazer à educação ambiental. Além de incentivar a conscientização ambiental, o ecoturismo contribui para a geração de emprego, atraindo mais recursos para a proteção do meio ambiente e transformando a conservação ambiental num fator importante para a própria prosperidade econômica regional. As inscrições estão abertas até o dia 16 de abril pela plataforma Educa Mais, no endereço ead.mma.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.